Que esse é o canal do Kantoche, vocês já sabem, o que vocês não sabem é que estamos com uma nova meta de bater 300 mil inscritos aqui no canal. Então mano, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveitem o vídeo, valeu! De repente já mandou um pix pra minha conta! É, esse é o assunto, é porque você acha que o tigre paga muito, mas hoje nós vai ensinar a nova geração, assiste a aula prática, como ser campeão? Campeão eu fui também, não preciso dessa aula porque hoje eu vou além, olha que ironia, a boca você cala, eu tava aprendendo, hoje sou eu que dou aula! Esse cara é escroto, ele só dá aula de mandar rimar dos outros, isso é uma escola, desculpa te falar, batemos nas crianças, chama o conselho tutelar! Chama o conselho tutelar, falou de tigre, mas nós que vai te espancar, esses papagaio precisam de alpiste, cagam três pratos de gringo para esses três tigres cristes! Cada vez, não tá rimando nada, aí papagaio volta para o ombro do pirata, aniversário, são os melhores MC, cê só perde na primeira, o que cê tá fazendo aqui? Vai tomar no cú, você não tem proviso, cê quer se crescer, então cê se cresce comigo! Falou de tigre em um MC da galera, não posta no tigre, aposta no Pantera! Aposta no Pantera, que aí cê vai perder, não liga pra nova era, vocês é o tigrinho, aí vocês se enganam, hoje vocês perderam pros quadro rei da savana! Só que só rimeu é uma merda, cê é rei da savana, eu tô na floresta de pedra, nem fala de aposta, pra mim cê tá panguando, então hoje vão perder pra nova aposta do ano! Só que eu chego assim, se o assunto é aposta, esse quarteto não deu gring, e já que é aposta, esse aqui é o intuito, olha essa plataforma, ela tá pagando muito! É, cê não ganha mais, você tá achando que isso é eficaz? Na primeira fase o Lilby sempre toma um pau, exatamente o que você fez no nacional! Nossa, vai ter nadinho, Lilby! Vai deixar, vai deixar, e mais em 3, 2, 1, sim! Qual nacional que eu tava classificado, ganhei o estadual e virei o melhor do estado? Era pra você ter participado, só que desde criança você tá aposentado! Nossa! Eita! Nossa senhora! Nossa senhora! Só o primeiro round, família! Mano do céu! E aí, jurados, como estamos? Acho que vai dar o trio do Croio. Eu acho que vão ir no trio do Croio. Jurados, 3, 2, 1, 5 votos para o trio do Basque. Eles 1 a 0, nada tá perdido. Quem terminou começa, e tudo que foi! Segundo round na casa, batalha de dupla. Batalha de dupla, cola dois de cada lado. Quem colou é Guri e Croi. Quem encosta desse lado. Mas é vocês dois. Guri e Croi, contra. Estão decidindo. Estão pensando na estratégia, pai. 10 mil petôs na live, hein, família? Satisfação imensa! Se vocês puderem seguir o canal do Cantoche, vou ficar muito feliz. A gente tá quase batendo 400 mil pessoas aqui no canal. Certo, mano? Segue nós aí, bora! Eita! Aí, segura. Ei, Yonggi. Segura o Simba aí. Família, levanta a mão pro Alck. Todo mundo, todo mundo. O Yonggi tá cuidando do seu Simba, parça. Vou olhar no olho de quem não tá com a mão levantada. Tem muita gente, como que eu olho no olho desse tanto de gente? Levanta a mão, tio! Levanta a mão, tio! Começar a brigar, hein? Brincadeira. Geralta a mão pra cima. Aluado, meu parceiro, é com você. Eita. Que? Que? Vamos ver o Guras, vamos ver o Guras. Aí, mano, eu tinha esquecido desse quarteto, pô. Não vi eles remarquem pra alguma live? Esse quarteto tá forte, hein, truta? Já começou falando de nacional os arrombado. Com nacional, o que você perdeu pro prado? Camisa Tartaruca, ele é fanboy do JP. Eu vou matar o seu ídolo depois de você. Mas você só travou na sua entrega. Vem comigo, cê não vale a moeda. Ia ganhar o nacional, só que cê treme. Pra ganhar o nacional, te faltou alguns KM. Uói! Só cita o TMC! Yeeeey! Yeeeey! Vamo lá, todo mundo tá rimadão, tá ligado? Basta ele, basta ele, basta ele, yeeeey! Dois, um! Cita no TMC, é mais fácil, pode crer. Eu vim aqui rimar, não vim te desmerecer. Se o papo é nacional, cê vai perder. Me explica como eu fui mais favorito, sem tá lá do que você! Nossa! Nossa senhora, que espanco. Rimas em três, dois, um! Eu mato o Branquelo e mato o Nevada. Cante buscar seu filho que não tá rimando nada. Agora cê entende, me faltou um KM, eu fui pro nacional. Você virou um meme. Foda-se! Minha rim é verdadeira, soube. Fique famosa em todo o país. Essa diferença é sem glória. Uns perderam na Copa, outros na Eliminatória. E outros nem tentaram. E tem alguns que ali te superestimaram. Se cê não entendeu, a minha rim é verdadeira. Pra você, faltam uns KM, pra você é estrada inteira! Nossa! Nossa! Mano, a gente não tinha visto esse quarteto no mar ainda, né? Que vida! Tinha esquecido disso! Um! Você fala de subestimado, só que eu sou minto. Saí de sorteado e hoje eu sou favorito. Por isso mesmo eu tô nessa trajetória. E se eu tentar o nacional, relaxa eu faço minha história! Ai, 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 ai! Ele tem que rimar mais perto do microfone, hein? Eita! Preciso procurar saber... Ele tem que rimar mais perto do microfone, pô. Acho que dois a zero... Três... 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 Dois... Dois... Um! E eu vou falar para vocês, viu, mano? Eu vou falar para vocês, eu vou lá buscar meu Minionote. Eu vou lá buscar meu Minionote. Croi falou, tá falado. 4222, tá bom? Vou deixar ele dar mais uns versinhos aí. Lil V, começa. Vem geral, batalha da noite. Vem geral. Vamos lá, rapaziada, sem deixar a vibe cair. Eita! Por que, Bruno? Posso puxar? Posso puxar? Ah, ele já tem o grito, mas é isso. Por que, Bruno? Vem! 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 Se do que estilo, vagabundo, vaca nesse mundo, capeta da loja. Pode esse cara na noite. Eu acho que, mano, tinha que jogar ou o Lino ou o Tavinho aí, mano. Papo reto, ou o Lino ou o Tavinho, mano. Let's get! Let's get! Bota ele, cara! A galera tá com o Lino e o Tavinho é amado por todas as gerações, mano. Ae, ae, vamo assim, vamo assim, vamo assim. Tá ligado? É sério, vocês não rimam. Hoje em dia eu só dou carteirada, se carteirada fosse algo. Comprador de fusão também rimava. Isso é foda, cê não rima, então agora eu falo pra tu. E é que a primeira fase lá de BH enfia no olho do cu. Eu não tenho medo de MC, eu não tenho medo do Yonggi. E então agora morreram cedo, e elas morreram para o Lino e o Tavinho. Esse trio é chato, esse trio aqui não me acompanha. Afinal, um tá com a boca no cu do outro. Agora eu achei essa então pé é humana. Meu Deus, que rima fraca. Pelo amor de Deus, eu vou bater nesse cara que não te saca. Não tenho medo do Yonggi, vou matar esse boy. Então por que na primeira cê atacou o coin? Seu bunda mole, ele falou da carteirada. Não gesticula, por isso essa improvisada. Falou das carteirada, então cê acostuma. Cê podia ter carteira, não ganhou porra nenhuma. Eu ganhei sim, só que você só manda suporte. Só fala comigo quando criar um estilo norte. E ainda se acha, você é um arrombado. Tá igual de Bob Esponja, sua caminhada é furado. Eu acho que ele é o Patrick, pois chapou de pedra. Então na batalha, já vou vendo sua queda. Eu tenho duas no estilo norte, eu sou eficaz. Mas título que tu, tá bom ou cê quer mais? Título nunca resumiu ninguém, tanto que o Murica é lendário. Tendo que pode parar até o beat. Eu voto a base, só que é o contrário. Eles falam até de Bob Esponja, mano. Quem manda um filme é que você é o Patrick Estrela. E hoje a gente enterro lá na venda do Bikini. Só que na batalha eu não me iludo. Agora esse cara já vai ficando mudo. O preto ele tem métrica, tem flow e conteúdo. Cê é Bob Esponja toma esse ciricascudo. Essa foi decorada também, pra mim não é novidade. Como Bob Esponja eu tava entendendo que pra ser Estrela eu tinha que morrer mais tarde. Só que cê não fala uma parada, ex-faxismo. Aqui tá um pouco talento e aqui eu com falso moralismo. Não é falso moralismo não. Aqui tá o MC falso e outro MC campeão. Cê sabe muito bem, eu mando free. Black Panther solta ou tá decorada pra ele, pra ele tentar ganhar deonghi. Ae família, bate palma, por gentileza. É rapaziada. Quanto que tá o placar, Shade? Me fugiu. Acho que a estratégia dos caras, mano, não foi tão bem elaborada, tá ligado mano? 3, 2, 1, 5 votos para yonghi, basque, croi, yonghi, guri na final. Muito barulho para o quarteto. Lil V, Lino, Black Panther e Dabi. Mas Guimaru muito bem, pô. Fizeram uma batalha foda, tá ligado? Antes dessa, né mano? Essa realmente não teve o que fazer, mano. Os caras, caralho, Guimaru demais, mano. Não teve o que fazer, foi absurdo, mano. Não tinha pra onde correr. Eles tinham chance ali no X1 e eles tinham chance sim, mano. Agora... Tinha que botar os MC que tava mais amado ali na plateia, que os caras tão com mais confiança, pô. Entendeu? Confiança conta também, mano. Confiança conta e conta muito, mano. Tá ligado? É... O Lil V foi ali se provar. Ele foi se provar, mas não era momento de se provar, mano. Eu não acho que era momento de se provar, tá ligado? Você podia provar ali, você podia se provar ali, na última batalha, tá ligado? Se seu quarteto empata 2x2, mano, você fica como? Cheio de confiança. Era o Lino e o Otavinho ali, pô. Era o Lino e o Otavinho, mano.